Olá, seja bem-vindo ao meu canal Matando a Curiosidade. Hoje você vai ter acesso a mais um vídeo de curiosidade. E quem ficar até o final do vídeo vai receber um presente. Então já deixa seu link, se inscreva no canal e ative o sininho para receber todos os vídeos. As 7 melhores cidades de São Paulo para morar. Vamos falar das melhores cidades de São Paulo para morar de acordo com o IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, de cada uma. O estado de São Paulo, assim como a cidade de São Paulo, são apaixonantes. Mesmo em meio à correria tem coisas que só São Paulo tem e isso encanta. E no estado de São Paulo não é diferente. Uma preocupação das pessoas que moram no estado, e até mesmo as que pretendem mudar para uma de suas cidades é qualidade de vida, educação, segurança, que tem grande influência na escolha da melhor cidade para se estabelecer moradia. O IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, é medido comparando índices de riqueza, alfabetização, educação, esperança de vida, natalidade e outros fatores. É uma maneira padronizada de avaliação e medida do bem-estar de uma população, especialmente bem-estar infantil. O estado de São Paulo foi considerado o melhor no quesito cidades para se viver no Brasil, considerando as áreas de educação, renda e expectativa de vida. Estas cidades integram o seleto grupo dos municípios com grau de desenvolvimento considerado muito alto, no Índice de Desenvolvimento Humano Municipal, IDH-M. O indicador que vai de zero a um, quanto mais próximo de um, melhor, é semelhante ao IDH calculado para vários países do mundo. Mas algumas alterações metodológicas que foram feitas. O IDH-M não mede exatamente qualidade de vida. Ainda que, municípios com elevados índices de educação, longeva expectativa de vida e renda alta tendam a ser bons lugares para se viver. E vamos conferir a lista das sete melhores cidades de São Paulo para morar. Confira! 1. São Caetano do Sul. O município da região Pua ABC Paulista, com aproximadamente 150 mil habitantes, está no topo das cidades com melhor IDH-M no estado de São Paulo. Esse resultado se deve sobretudo à renda per capita, que é R$ 2.043,74. Além disso, os índices de longevidade e educação também são bons, o que coloca o município não apenas como o mais bem colocado em nível estadual, mas também como a cidade com o maior IDH-M no país, superando os demais municípios brasileiros. 2. Águas de São Pedro. Uma pequena cidade, de apenas 2.700 habitantes. Quando se consideram todos os municípios paulistas, independentemente do tamanho da população. O índice de 0,854 garante à cidade uma excelente segunda posição, o que comprova a qualidade de vida de águas de São Pedro. 3. Santos. Com cerca de 420 mil habitantes, a maior cidade do litoral paulista tem IDH-M de 0,840. De 2000 a 2010, o componente do índice no qual o município obteve maior evolução foi a educação, com crescimento de 0,093. Na economia, Santos se destaca por abrigar o maior porto da América Latina, responsável por abastecer, principalmente, os estados de São Paulo, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. O turismo da cidade naturalmente também está vinculado às suas praias. 4. Jundiaí. Cidade com cerca de 370 mil habitantes. Jundiaí apresenta IHM de 0,822 e dispõe de índices positivos em itens que vão além de renda, educação e longevidade. Em levantamento recente do Instituto Trata Brasil, a cidade ficou com o primeiro lugar no ranking de cidades paulistas com melhor saneamento básico, entre municípios com mais de 300 mil habitantes e segundo lugar no ranking nacional. A cidade de Valinhos, na região metropolitana de Campinas, conhecida como capital nacional do Figo Roxo, também tem se destacado na agricultura pela produção de goiaba, sendo a maior produtora do país. O município jovem, fundado em 1953, tem em torno de 107 mil habitantes e IHM de 0,819. 6. Vinhedo. Município conhecido por abrigar um dos maiores parques de entretenimento do país, o Hopiari, Vinhedo tem DHM de 0,817. Índice alavancado. Principalmente pelos índices educacionais. A cidade já recebeu o selo de Cidade Livre do Analfabetismo. O município também se destaca pela produção de uva. 7. Santo André. A cidade do ABC paulista é a quinta melhor grande cidade do país para se criar os filhos e deve isso em parte ao seu bom IDHM de 0,815. Com 679 mil habitantes, Santo André viveu o auge da indústria automobilística na região décadas atrás, mas, com a migração de várias montadoras para o interior do estado, diversificou sua economia, apostando nos setores de comércio e serviços. O presente como prometido basta clicar no primeiro link na descrição abaixo. Te vejo no próximo vídeo.